Salve, salve, galerinha do YouTube. Gravando aqui embaixo da Gameplay. 61 merda vai ser o nome. Boa, boa. Tá, eu boto em qual? Easy Start ou boto, sei lá, o mais difícil já? Boto o mais difícil já. Funny clown faces, funny hammers. Que foi? Sabe quando a garrafa buga, mano, a água que tem dentro? A água voa na sua cara? Não. Ah, acabou de acontecer. Ô bicho feio, dude. Esse jogo é meio bugado, velho, de travado assim. Queria dizer nada, não? Tá, tô aqui, bora. 1, 2, 3 e vai! O cara me batendo! Eu me matei já. Aperta Enter, aperta Enter aí, meu. Não, não, reseta, tô ligado que reseta. Nossa senhora. Aperta Enter aí, meu. Eu já sei o que acontece, amigo. Aperta Enter aí, meu. Nossa, tomou. Nossa, tomou. Calma. Ai. Nice. Ai. Nossa. E aí, brother? E aí, parceiro? Ai. Pera, será que tem que pular no meio aqui? Tem. Tem, tem. Puta. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Ai. Ai, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô tranquilo. Ah, não. Mano, sério. Que isso é... Sério. Nossa, eu lembro. Eu lembro desse ser o último jogo que a gente jogou na última temporada do 2-man. Foi. Eu lembro. Não foi exatamente esse. Foi o de antes desse. Nunca saiu e tu contou a história do... Ai. Do ninjolin. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Não. Puta que par... Meu, se liga na jogada. Nice. Deu certo? Foda-se. Deu. Pior que deu mesmo, ó. Pior que deu mesmo, ó. Ah, não. Eita, tu... Tu is out. Pior que eu tô com mais per... Ué? Será que tem... Tanto de vidas? Ah, é verdade. Ah, só tem mais duas. Ah, é verdade. Acabou minhas vidas. É. Não tinha nenhum ninjolin na tua vida, não. Puta que pariu. Eu só tenho mais uma vida. Não, não tinha nenhum ninjolin na minha infância, não, mesmo. Quiser contar mais uma vez a história do ninjolin aí? Ah, a história do ninjolin... É porque o ninjolin, mas ele era... Ah, eu acabei. Eu não gostava dele, não. Essa é a verdade. Ah, a gente tem 15 vidas, ó. Hum, ok. Então não pode só sair se matando. Eu vi só um... What the fuck? Nossa, não acredita em fazer isso? Nossa! Não! Por que eu voltei? Eu não apertei Enter. Por que eu tô com 13 vidas? Nossa, eu nem vi, mano. Eu nem te vi. Sai, ô, não. Vem cá, vai gravou. Tá bom, não vou te cartar, não. É aqui atrás, é aqui atrás. Ah, tá. Ups, saco, hein. Live aí, live aí. Ah, não. Vou pegar também, vou pegar também. Ah, não. Tu morreu? Tô só vendo. Tô aqui de cima. Cadê tu, hein? Cadê tu, hein? Cadê tu, hein? Cadê tu, hein? Tô, tô... Cadê tu, hein? Tô tranquilo, tranquilo. Oh, fuck. Não dá. Dá! Oh, shit! Eu pensava que não dava. Foda-se. Tem que pegar essas galinhas aqui, ó. Ah, eu não consigo pegar galinha. Por causa de tu, meu. E aí? Ah, eu vou. Não, eu tô... Nossa, o cara conseguiu, velho. Que raiva que eu tô de tu agora, que eu achava que essa merda não cortava, mano. Ah, agora tu abriu. Ah, eu tô só a cabeça, meu. Ah, eu tô voltando. Ah, é pra lá. Tá. Tá só a cabeça? Ih, tu não vai conseguir. Não. Uh! Não! Não! O cara virou o Hitler por um segundo. Nossa, eu voltei pro começo, mano. Ah, é porque tu não pegou o checkpoint. Tu não passou pelo checkpoint. Puta que foi. Tu deve ter feito que nem eu. Eu passei também. Eu voei por cima do checkpoint. É, eu fiz isso, só que eu voltei e peguei. Porque eu não sou o velho e dambi, né? Ai, meu Deus. Aí. Outro checkpoint. Eu tô só a cabeça. Nossa, eu quase morri no negócio ali. Já vou pro outro checkpoint. Nossa. Ai, ai, ai. Só a cabeça é bom, velho. Ai, 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 ai. É bom ir só com a cabeça. Você não passou por muitos desafios. Buceta, foi só falar. Tô só com... Puta que coisa. Nossa, fudeu. Nossa, como é que eu passei daquilo... Meu Deus. Nói, minha cabeça. Nãão. Não, 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 não. Nossa, eu acho que eu vou passar. Meu. Não vai, não vai. Nãão. Tchau. É nóis. Vai, acredita, meu. Acredita em ti. Meu Deus. Meu Deus, velho. Não, 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 não. Corta, corta. Por que que ele não corta? Eu não consigo. Aí, aí. Aí, finalmente. O cara tava... Pum. Porra. 20. Tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali. Dá pra ir, dá pra ir. Nãão. Já era, já era. Deixa eu... Eu vou escolher eu tomar por aleatório. Vamos tentar se dar porrada aqui no começo pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Ah, beleza. Eu fui lançado pro negócio no momento que eu acordei. Eu também, eu também. Acho que não dá nada, não. Só, tipo, empurra um pouquinho. É. É. Beleza. Beleza. Putz. Vai, velho, morrendo. Vai, velho, morrendo. Beleza. Eu vou pular e jogar. Nossa, deu certo. Ah, mas eu morri do mesmo jeito. Mas eu peguei o checkpoint. Eu peguei o checkpoint também. Eu não sei onde é que vai. Foda-se, eu vou pular aqui. Cara, é pra pular aqui mesmo. E aí, o que que tem aí? Aí, joga ali. Ui. Tá, agora eu não sei o que é pra fazer. Aqui. Tem um buraco de cabeça ali no meio. Tá, pra ir pra onde agora? Ah, não é possível. Ah, eu vou ter que me matar. Ah, não, velho. Na beleza. O que que é pra fazer, brother? Opa, aí. Passa. Que ledal. Que ledal. Aê, consegui. Ah, não. Pera. Ah, nem precisava ter feito isso. Tá que pare... Meu... O que que é pra fazer? Ah, eu teria que quebrar essas caixas. Que buce... Ai, 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 ai. Essa parte me dá um nervoose. Ah, o cara que foi tentar, mano. Eu acho que é porra, mano. Eu acho que é porra. Ele já tá pronto pra arrebater minha... Aí. Droga. O cara que tem um teclado. Caralho. Ô, porra. Tá difícil, aí? Porra. Nice. Agora é mais fácil de passar, ó. Ah, não. Ah, não. Que porra foi essa? Caralho. Eu tô... Que porra foi essa? Ih, perdeu. Ai. Vai perder também. Vou nada, tá aqui, ó. Cara. Pim. Ganhei. WTF? Ai, que biba. Caralho. Vai, vai. Pera. Ah, buceta. Ah, mas tem vida infinita. Ah, eu vou por esse lado aqui, provavelmente. Tá. Então vai, então vai. Espera. Eu me matei. Nossa, eu tô vivo. Morrei. Beleza. Vida infinita, mas tem tempo, hein? Ô, Paulo. Peraí, peraí. Tá, vai lá, vai lá. Sobe aí, sobe aí. Ó. Tá. Posso continuar pra frente? Para, para. Para, para. Direita, direita, direita. Direita, direita. Difícil sabe o que é. Pra frente. Direita. Pra frente. Pra frente. Isso. Nossa senhora. Calma. Calma, calma, para. Pra frente. Direita. 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 Pra frente. Pra frente. Porra, velho. É impossível isso. Caralho. Eu tô tentando. Calma, calma. Tô tentando. Não. Para, para. Para, pra frente. Pro lado, pra esquerda. Direita, esquerda. Esquerda, esquerda. Calma, calma. Esquerda. 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 Esquerda, caralho. Não. Mano, é impossível isso. É impossível. Sério, é impossível. Esse negócio aqui de cima é muito bugado, velho. Tá, tenta tu. Tenta tu. Tenta tu. Tá. Amarelo, 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 amarelo. Vermelho, amarelo. Vermelho é amarelo. Calma, calma. Não, vai me falando pra frente. Vermelho, pra frente, pra frente, pra frente. Esquerda, esquerda, esquerda. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Aê, tá de boa. Para, 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 para. Eu caí, eu caí. Tu caiu. Meu Deus. Ó, esquerda. Tá, esquerda. Pra frente. Esquerda, 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 esquerda. É muito impossível isso, véi. É muito difícil, é muito difícil. Não tem como. Direita, 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 direita. Isso foi esquerda, direita. Pra frente. Foi muito... O teu nome tremendo assim. Foi muito responsivo dessa vez. Falei pra frente, foi pra frente na hora. Não é pra funcionar assim. Vai lá, vai. Vai pro buraco, vai. Vai pro buraco. Não!